A gente também espera cada um com sua cana e o seu amor Se você pensa que aqui não me deu Eu sou macaco da samba de terra Eu sou macaco da samba de terra Eu não tenho gosto e não tenho caso pra não segurar Quem foi que disse que aqui não ficou Eu quero que me pego hoje É de voltar no ar Eu sou macaco da samba de terra Eu não tenho certeza pra não segurar Eu ouvi dizer, ouvi falar Porque tudo não é aqui, onde o lugar não há Eu vou mostrar que você pode não curtir Mas eu sempre se vou porque eu vou compartilhar Eu vou te dizer, ouvi falar Porque tudo não é aqui, onde o lugar não há Eu vou mostrar que você pode não curtir Mas eu sempre se vou porque eu vou compartilhar